Nesse ano de 2023, aconteceram algumas mudanças para quem vai declarar um imposto de renda. Evaldo, quais foram essas mudanças? As principais mudanças foram com relação ao prazo. Ele vai iniciar no dia 15 de março e o prazo vai até 31 de maio. A outra mudança também é com relação à obrigatoriedade. Antes, qualquer operação em Bolsa de Valores estava obrigada a declarar o imposto de renda. Hoje, somente quando houver ganho, para apuração do ganho de capital, ou também vendas no ano-calendário de 2022 superiores a 40 mil reais. Para que serve a declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda é para fazer o ajuste de rendimentos durante o ano que a pessoa obteve em 2022. Agora ela vai fazer o ajuste e informar os rendimentos, os pagamentos, os bens, os recebimentos e os dependentes que ele teve durante o ano de 2022. E como declarar o imposto de renda, Evaldo? O imposto de renda pode ser declarado através do programa gerador da declaração, que a gente fala PGD, que você baixa no teu computador e faz o preenchimento offline e depois transmite via internet. A outra opção é online, no próprio site da Receita Federal, dentro do portal ECAQ. E temos a opção também para smartphone. Você pode baixar o app, tanto para Android quanto para iOS. Quem tem prioridade e quando serão pagas essas restituições? As restituições começaram a ser pagas dia 31 de maio de 2023 e vai até o último dia útil de setembro. Todos os meses vai sair um lote de restituição. A prioridade são para idosos acima de 80 anos, depois para idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Também tem prioridade esse ano pessoas que trabalham no magistério e também quem optar pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via PIX. Lembrando que a restituição via PIX só pode ser utilizada para quem tem a chave tipo CPF. E como são feitas as doações para fundo da criança e adolescente e fundo do idoso? Essas doações podem ser feitas direto na declaração do imposto de renda. Lá tem um campo específico para isso, na qual o contribuinte pode optar por doar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Ele opta por fazer essa doação e escolhe qual município vai receber essa doação. Ele pode escolher tanto o município de Alfenas como a pessoa que não é de Alfenas fazer a doação para o município natal dele. Ele é de livre escolha. A única recomendação é que só pode ser feita essa doação na declaração completa. Muitas pessoas pensam, ah, eu vou ter restituição, eu não posso fazer doação. Pode. Esse cálculo de 6%, 3% para um, 3% para outro, é sobre o imposto de renda devido. É antes de compensado as retenções que ele teve. Então, toda pessoa que tem imposto a pagar ou imposto a restituir, pode fazer a doação para o fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso, desde que faça pelo modelo completo.